Ela fica de brinquinha, mas as tuas é amiga Uma julga a outra, pois é provisional As notas do Azim, ele é setado As notas do Azim, ele é setado Bota tudo ar adentro, maltrata minha xota Tia joga na boca, vai filha da puta só Bota tudo ar adentro, maltrata minha xota Tira joga na boca, vai filha da puta só Toca, 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 toca Vai filha da puta só Toca, 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 toca Vai filha da puta só O fuso eu hoje é aqui onde as piranha se revelam Elas metem o set que tá na amiga e vem pra fazela pra jogar check Baile do zumbi, nenhum das perereca Os cria de gocada são os preferidos dela Baile do zumbi, nenhum das perereca O DJ JN é o preferido dela EBBG da coruja é o preferido dela Ela fica de brinquinha, mas as tuas é a briga Uma julga a outra, vai ser profissional As noitas do arzinho, ele até sentado Espreceltado Bota tudo lá dentro, maltrata Me achota, tira, joga na boca Vai filha da puta só Bota tudo lá dentro, maltrata Me achota, tira, joga na boca Vai filha da puta só O fuso eu hoje é aqui onde as piranha se revela Elas mete o set que tá na amiga e vem pra favela pra jogar tcheca Baile do zumbi e um das pereca Os criatiglocada são os preferidos dela Baile do zumbi e um das pereca O DJ JN é o preferido dela BBG da Coruja é o preferido dela Mais uma do DJ JN do CP, mais um Ritmata e muito bravo Respeita, essa é a conexão capixaba Ritmata e muito bravo Ritmata e muito bravo A CIDADE NO BRASIL